Com a atividade rural cada vez mais ativa, as indústrias montadoras também se mobilizam em busca de tecnologia que possa unir maior produtividade com menor custo. Uma das pioneiras é a Vence Tudo, que hoje apresenta a agricultura de precisão como o boom do agronegócio e vantagens para o agricultor, que, tecnificado, a cada dia melhora sua qualidade de produção com tratamento de solo mapeado. Para tanto, é necessário o uso de equipamentos que permitam a distribuição também mapeada na hora da adubação e do plantio. Ismael Mari é o coordenador do Departamento Agrícola de Precisão e Novas Tecnologias. Ele explica sobre as atividades desta plantadeira, que apresenta controle específico na hora do plantio. Onde nós estamos adaptando as nossas máquinas, justamente para atender hoje a realidade que é do campo, as necessidades de equipamentos com tecnologias embarcadas. Nesse caso, essa plantadeira aqui, quais são as inovações, quais são as vantagens dela? Então, se começar pelo modelo tradicional, ela traz corrente, recâmbio, pinheirinho, para fazer alteração na distribuição de semente e adubo. Essa máquina, ela é livre, é uma máquina enxuta, limpa, que não tem nenhuma relação, não tem correntes, dá para ver que ela está limpa o espaço. O único acionamento é dado por motor hidráulico acionados por solenoides. Então, são motores hidráulicos independentes que trabalham na distribuição de adubo e semente. A grande inovação, a quebra de paradigma, dá para se dizer assim, foi você sair do que já vem há mais de 20, 30 anos trabalhando na adubação do plantio fórmula e passar para a matéria-prima, para o elemento. No caso, uma adubação fórmula para o elemento, um fósforo e um potássio. Então, você vai estar vendo o que vai estar distribuindo. Então, distribuindo também de forma adequada, racionalizando assim o uso de fertilizantes. De fertilizantes. Esse é o grande passo, a economia na aplicação de fertilizantes no insumo, na hora do plantio. E de que forma que o produtor vai ter essa certeza, que ele vai ter esse controle? Porque acompanha um controlador na gabine do trator, que é o monitor, como eu posso estar mostrando assim. Então, além de você estar mudando as doses, você pode fazer uma regulagem digital instantânea na quantidade de sementes e adubo que você quer. Uma regulagem fixa. No caso aqui, nós estamos trabalhando com 100 kg de fósforo e 100 kg de potássio e 3 sementes por metro, linear. Espaçamento de 45 por milho. Se você estiver trabalhando já na agricultura de precisão, que possui área mapeada, mapa de fertilidade de solo, sabendo assim o que o solo realmente necessita. Então, esse aparelho vai controlar todos os motores hidráulicos, o acionamento hidráulico, para estar alterando a velocidade, para largar mais ou menos produto, de acordo com a leitura do mapa que vai ser inserido na memória do controlador. Então, além dele controlar, ele policia e depois você pode extrair todas as informações, respondendo a pergunta, todas as informações e ver como foi a atividade, como foi o plantio, do início ao fim. Então, você vai ter, por exemplo, indicações de que velocidade você trabalhou, quanto fósforo você colocou, quanto potássio você colocou na linha. Então, a grande inovação, até eu gostaria que fosse mostrado a lateral da máquina, porque é a primeira plantadeira do Brasil com taxa variável em dois reservatórios independentes de fertilizantes. Você pode estar fazendo a formulação direto na linha, no plantio. Então, tem uma frase bem antiga e bem duradoura ainda, que é adubação certa no local correto e no momento adequado. A certa é a quantidade e o momento é no plantio, é no suco, é junto com a semente, aonde vai dar o arranque e o suporte maior para a planta na hora do desenvolvimento. Esmael, nesse caso, nós estaríamos eliminando da lavoura aquelas beiradas, por exemplo, do plantio de milho com espigas menores, com aquela qualidade que não atingiu o que o meio da lavoura atingiu. Exatamente. Ela vai trazer uma uniformidade na produção. Você vai conseguir equilibrar as suas áreas. Se você fecha a média, por exemplo, um soja 55, 60 por hectare, com certeza nessa lavoura você vai ter áreas com 35, 40 que baixar a produção. Então, são essas áreas, o maior problema, dá para se dizer, é a fertilidade do solo. E a fertilidade do solo está ligada na adubação. Então, você tendo uma adubação correta e no local certo, você vai estar eliminando isso e estabilizando e aumentando a média. Não tem mais como você começar a plantar fora a fora, largando 300 quilos por hectare de uma Fórmula 0, 2020, sem saber o que tem debaixo do solo, sem saber por que você está largando isso. Então, você vai continuar trabalhando de forma errada. Essa máquina veio justamente para eliminar esses problemas, para você conseguir corrigir toda essa deficiência que já vem há vários anos se incidindo nos nossos solos. Então, depois do plantio direto, veio a época da transgeniasis e agora está entrando a agricultura de precisão, que é uma forma de redução de custos. Nada mais é que redução de custos e aumentar a produtividade, para sim continuar mantendo o homem no campo. Nessa redução de custos, nós poderíamos dizer que aqui há duas reduções. A primeira é que ele não compra o produto pronto, ele compra a matéria-prima. E a outra é de usar no momento certo a quantidade exata. Exatamente, também. E tudo isso, como ele vai reduzir as quantidades, ele vai estar ganhando em desempenho, em autonomia de plantio, já que antes de você trabalhar, se você pegar um exemplo, um formulado, um 0, 2020, você tem que ir trabalhando a 400 quilos por hectare, que é o mais usado na nossa região, 0, 2020 para o soja, 400 quilos por hectare. Se você pegar um fórmula, a matéria-prima, o mesmo 20%, que 100 quilos é a quantidade da matéria-prima, do NPK, do P e do K, você vai estar trabalhando com 80, porque 20 por 4 são 80 quilos. Então, em vez de 300 quilos, você vai estar trabalhando com 80 quilos de fósforo e 80 de potássio. Praticamente, você vai quase triplicar a autonomia de plantio, reduzindo o frete. Antes, onde você precisava um bitrem para trazer 40 toneladas no formulado, hoje você traz com 13, 13, 15 mil quilos, que é o que você vai estar usando. Então, essa grande diferença, tudo somando em pequenas parciais, vai te trazer um grande resultado no final. Esse é um dos exemplos de redução de custo também. Ismael, aqui nesse caso. Então, aqui nós temos uma simulação de distribuição, como acontece no real, na lavoura, na hora do plantio. Nós estamos trabalhando com semente, duas sementes e meia por metro, em uma velocidade recomendada de 4 quilômetros por hora. Da mesma forma, nós temos o potássio e o fósforo em doses de 100 quilos por hectare, que é uma dose, uma dose normal, uma dose boa. Então, dá para ver o potássio, 100 quilos, nós colocamos três esteiras, realmente, para simular a queda deles. E, na última, eles estão caindo junto. É como caem os dois produtos na mesma linha. Então, aqui nós largamos separado, mas, na real, cairia na mesma linha, como está sendo mostrado na última linha de distribuição. Essa máquina vem nas configurações desde 6 linhas até 16 linhas, para o plantio do milho a 45. Ou, então, pode-se juntar duas, fazer um conjunto tandem, que hoje é muito usado aqui no centro-oeste goiano. Que são máquinas de 14 linhas juntado para fazer 28, para também aumentar o rendimento operacional no plantio. O objetivo é oferecer ao homem do campo equipamentos que atendam a necessidade de sua propriedade de forma individualizada. E ainda priorizando as regiões de plantio que pedem atenção especial, a fim de que a produção seja uniforme. Em Jatai, todas as informações sobre aquisição e conhecimento de mais tecnologia de precisão do Avencetudo podem ser adquiridas na Plantar Produtos Agrícolas, na Avenida Sebastião Herculano, no setor industrial, ou pelo telefone 64 3632 2005. E o senão cor.